Salve buzineiro, dá uma olhada nessa van fantástica aqui ó Sabe da onde que é? Bela Vista Turismo, cara Quer dar um rolê legal? Contrata os caras aqui ó Só seguir a gente aí no Insta aí, Bela Vista Turismo Vamos atendendo aí o Brasil todo aí, beleza pessoal? É isso aí ó, quer uma viagem confortável? Você vai ter essa van enorme aqui ó, ar-condicionado, televisão Agora tocou essa buzina aqui porque Bela Vista chegou hein Toca aí buzineiro! É isso aí, pensou em buzina? Só buzina, pensou em viagem? Bela Vista Turismo É!